É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças A gente tem que arrumar um jeito de deixar pra eles um lugar melhor Para os nossos filhos e pros filhos de nossos filhos Pense bem Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta Chega o tempo de julgar o pranto dos homens Se fazendo irmão, estendendo a mão Só o amor muda o que já se fez E a força da paz junto a todos outra vez Venha Já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz E o ar como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o canto do mundo Para trazer perdão Para trazer perdão E dividir o pão Só o amor muda o que já se fez E a força da paz junto a todos outra vez Venha Já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Enquanto a dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Ainda tem Pra não ter a fé e o sonho dos que ainda vem Ainda tem A unção pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Não olhar pra trás Com amor Sou amor Mudo o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Sou amor Sou amor Mudo o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto